Essa casa situada no bairro São Pedro, zona urbana de União, foi o cenário do estupro. Era a residência de Lorival Rodrigues de Amorim, um agricultor de 55 anos que costumava andar acompanhado das vítimas, de 7 e 10 anos de idade. O flagrante foi na noite do último sábado. De acordo com os policiais que participaram da abordagem, Lorival estava em casa sem menu, tocando as meninas que estavam despidas. Existiu a situação de flagrante, tanto é que foi autuado em flagrante, mas houve um trabalho anterior que culminou nesse dia. Esta vizinha que mora ao lado afirma que via as meninas com suspeito frequentemente. Eu pensei que era normal mesmo, a amizade mesmo dele com essa mãe dessas meninas. Pensei que eu não sabia quem era ela também, né? Podia ser alguém da próxima a ele, eu não perguntava, né? Lorival vinha sendo investigado há meses. Conselho Tutelar, Polícia e Ministério Público atuarão juntos. O alvo das investigações agora é a mãe das crianças. Há fortes indícios que ela, ao invés de proteger as filhas, facilitava a atuação do agressor. Pelo que eu tomei conhecimento, a mãe recebia alimentos ou dinheiro, salvo engano a importância de 15 reais, para permitir que essas crianças tivessem acesso à casa desse sujeito. Isso caracteriza crime? Com certeza. E se for plenamente caracterizado, ela vai responder ao processo criminal, sim. No momento, as garotas de 7 e 10 anos permanecem sob os cuidados da mãe. Mas, de acordo com a promotora, elas podem sair do poder da família. Eu tenho a prática, eu constatando que as situações das crianças são de risco e as mesmas se encontram vulneráveis. Em face da omissão ou ausência do pai, mãe ou responsável legal, nós conduziremos as crianças para os abrigos. Lorival foi autuado em flagrante por estupro de vulnerável e está na casa de custódia em Teresina. Parentes estiveram hoje na casa dele recolhendo pertences. A irmã acredita na inocência do agricultor. Ele é doente mental, toma remédio controlado. Aí nós não estamos acreditando nessas coisas não. De jeito nenhum. Ele tem transtorno mental, é isso? É. Para a representante do Ministério Público, as provas apontam a existência de um pedófilo, que pode ter feito outras vítimas. Quando a perícia veio, constatou e encontrou material no local, tipo camisinhas, bonecas, situações em que filmes pornográficos, inclusive com crianças. Então, eu quero entender que há, além dessas duas crianças, outras vítimas, das quais, aos responsáveis legais, eu gostaria que, se alguém tiver conhecimento de qualquer contato, de outras crianças, de outras adolescentes, inclusive, em relação a esse cidadão, que nos comunique, comunique à polícia, comunique ao Disque 100, já que não quer se identificar, O Ministério Público está diuturnamente solicitando, pedindo às pessoas que façam as denúncias. Não precisa se identificar.